Boa noite. Prefeitura de Uberlândia anuncia novas obras para o programa Uberlândia Integrada. UFU aplica provas da segunda fase do vestibular UFU 2019 neste fim de semana. Decreto determina alimentação saudável nas escolas a partir de junho. Mas será que essas instituições do município já estão cumprindo as determinações da lei? Hoje é sexta-feira e tem a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFU. Nesta sexta-feira o prefeito Adelmo Leão assinou a ordem de serviço para o início de mais duas obras e também para o início do processo licitatório de uma terceira. A prefeitura anunciou o prolongamento das ruas Papoulas e Jasmins, ambas no bairro Cidade Jardim, e a construção do viaduto da rua Conrado de Brito. A obra possibilitará a ligação direta entre os bairros Cidade Jardim e Jardim das Palmeiras, facilitando assim o acesso entre os setores sul e oeste da cidade. Já a licitação é referente à construção da trincheira da Avenida Getúlio Vargas, sob o trevo Ivo Alves Pereira, no bairro Planalto. Essa é uma reivindicação antiga da população, que já é um local de grande movimento. Agora, mudando de assunto, neste fim de semana tem vestibular aqui na UFU. Então, se você é um dos candidatos, saiba como proceder para que nada dê errado neste dia tão importante. Olá para você que acompanha o Jornal da UFU. Neste fim de semana vai acontecer a segunda fase do vestibular aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Maura Alves, que é diretora da Diretoria de Processos Seletivos. Bom, Mauro, para a gente começar, quais os horários e locais das provas? Os locais de provas são Campo Santa Mônica, aqui em Uberlândia, e Patos de Minas, Ituiutaba e Monte Carmelo. O que é necessário o estudante levar no dia da prova? No dia da prova, o estudante tem de carregar uma caneta com tinta azul, caneta esferográfica com corpo transparente. E quais as disciplinas que vão ter nas provas? No primeiro dia, tem as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Espanhol, Francês, Inglês e Redação. No segundo dia, Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Certo, muito obrigado pelas informações, Maura. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. No Congresso, as propostas de mudanças em leis, apresentadas essa semana pelo governo, levantam uma questão. Até que ponto as leis podem alterar os valores estabelecidos para os brasileiros? Veja na reportagem. Nos anos 80, João sofreu um acidente de trânsito. Foi arremessado para fora do caminhão que dirigia, porque estava sem o cinto de segurança. Mesmo quando o uso do equipamento se tornou obrigatório, há 21 anos, o motorista torceu o nariz até se acostumar. Ninguém gostava de usar. Eu não usava. Quando não era, só passei a usar depois que virolei. Hoje, o taxista não abre mão do item de segurança. Para salvar a vida. Para salvar a minha vida, preocupado com a minha vida. Com certeza. E qualquer pessoa que entrar no meu carro é obrigada a colocar o cinto. Outra lei que mexeu com o cotidiano dos brasileiros foi a que proibiu o fumo em locais fechados. Danilo demorou para aceitar. As pessoas que não fumam, geralmente, eles não gostam do cheiro, porque o cheiro é forte. Nem eu gosto, para falar a verdade. Então, em respeito às outras pessoas, eu concordo. Essas leis trouxeram novos hábitos. Agora, mudanças em algumas normas já estabelecidas também podem alterar o comportamento do brasileiro. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente o projeto de lei que altera o Código de Trânsito. Entre as mudanças, o fim da multa para quem transportar crianças sem cadeirinha. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. Para Ricardo, pai de três filhos, ainda em idade de usar o equipamento, mesmo se a mudança ocorrer, ele não vai abrir mão da segurança. A criança fica presa com o cinto, a cadeirinha não se move. E, às vezes, quando a gente tem que dar uma brincada um pouco mais firme, então as crianças estão sempre seguras na parte de trás. Para esta antropóloga, as mudanças precisam trazer o bem social para os cidadãos. A gente tem uma mudança na legislação que pode, na verdade, expressar um desejo do governante e de uma parte da população, sim, por que não? Mas isso não quer dizer necessariamente que a gente tem um avanço com essas alterações. E agora, é lei, de acordo com o Decreto 47.557 de 2018, todas as escolas públicas e privadas de Minas Gerais devem seguir uma série de ações para a promoção da saúde saudável, incluindo incentivo de consumo de alimentos, como frutas, legumes e verduras. Veja na reportagem de Júnior Caritel e imagens de Lucas Guerreiro. Chega a hora do intervalo, o momento mais esperado para os alunos é do lanche. E nesta escola aqui não é diferente. A refeição é sempre do agrado dos alunos. Elas temperam com muito carinho mesmo. Inclusão da horta da escola também, para complementar o lanche, com fruta, verdura, muito bom. Pensando em uma alimentação melhor para os estudantes, que um novo decreto será estabelecido nas escolas. A partir de agora, as instituições de ensino não vão fornecer ou vender alimentos com alto teor de gordura, sódio, açúcar ou valor calórico. Esta diretora conta que os hábitos saudáveis já eram praticados antes mesmo do novo decreto. A gente percebe que cada ano que passa, o lanche vai ficando mais saboroso. Por exemplo, antigamente quase não tinha frutas, né? Hoje em dia a gente tem a variedade de frutas que a gente pode ofertar para os alunos. Vinha pouca quantidade. Hoje em dia já vem mais, assim, que dá para fornecer para os três turnos. Esta escola estadual também possui uma horta, onde boa parte dos alimentos são colhidos semanalmente e os alunos consomem. Uma prática de alimentação saudável. A horta já tem mais ou menos cinco anos que a gente abraçou essa causa, de fazer essa horta justamente para isso, para a gente aumentar algo mais no lanche das crianças, né? E sempre tem, é um alface, é um sushu, né? É uma cebolinha que a gente coloca no lanche deles. Sempre quando tem uma sopa, né? A gente está sempre buscando nessa horta para aumentar a alimentação deles, incrementar a alimentação deles. Segundo a diretoria de promoção à saúde da Secretaria Estadual da Saúde, quase 15% das crianças de 0 a 9 anos estão com sobrepeso ou obesidade, enquanto 26% dos adolescentes estão com excesso de peso. Educação alimentar também acontece nesta escola privada em Uberlândia. Aqui estas crianças aprendem a gostar de tudo na alimentação. Torrada, bolo de cenoura, pão de queijo, mel. Essa sempre foi uma preocupação da escola, com a alimentação, com a sustentabilidade. Fomos a cada ano crescendo um pouco mais, aprendendo com as crianças, porque o lanche balanceado, sem fritura, sem lanche industrializado, sempre foi a nossa busca. Só que foi uma ação que foi acontecendo devagar. Porque a nossa comunidade escolar, ela é muito diversa. Há pais que não têm essa prática em casa, muitas vezes não entendiam. E a escola também, aos poucos, foi ouvindo, fazendo mudanças, ouvindo as crianças, porque sendo um lanche balanceado por nutricionista, mesmo assim, o que a nutricionista, às vezes, colocava, não agradava as crianças. De acordo com as determinações do Decreto 47.557, barra 18, todas as escolas públicas e privadas de Minas Gerais devem seguir uma série de ações para a promoção da alimentação adequada, saudável e sustentável, incluindo o incentivo ao consumo de alimentos como frutas, legumes e verduras. Para quem come de tudo, isso não vai ser um problema. Cenoura, alface, tomate, bolo de cenoura, alface e cenoura. Você acha gostoso? Acho, muito. E é saudável? Muito. Como é que você sabe que é saudável? Por que é saudável? Porque a minha mãe sempre diz que o que é saudável é quando nasce da terra, e essas coisas nascem na terra. Parabéns, Emanuela. Sua mãe é muito sabida também. Agora, uma nota da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a Vigilância Sanitária já realiza inspeções nas escolas públicas da cidade, a fim de promover e proteger a saúde dos alunos. A Prefeitura esclarece também que o Programa Municipal de Alimentação Escolar presta orientações às escolas de acordo com a legislação vigente. Ações de incentivo à alimentação saudável são realizadas diurnamente nas escolas municipais, bem como ofertada merenda com valores nutricionais completos aos alunos da rede municipal. E a efetivação do decreto estadual, os órgãos estão estudando as medidas necessárias junto aos envolvidos. E para falar sobre esse assunto, hoje, convidamos para o Jornal da UFU a Flávia Valovera, que é nutricionista da Superintendência Regional de Ensino de Berlândia. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para esclarecer e acrescentar, né, sobre alimentação escolar. Com certeza. Hoje também recebemos a Leila Nasser, que também é nutricionista e especialista em educação alimentar. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí com o assunto. Vai contribuir muito. Gostaria de começar primeiro com a Flávia, por você ser da Superintendência Regional de Ensino. O Estado deu o prazo até hoje para que as instituições de ensino possam ter feito toda a adequação. Então, a partir de agora, o que você acha que realmente vai mudar com relação à alimentação escolar? Então, o Estado, as escolas do Estado, já há algum tempo seguem a resolução de 2010, que é a 1511, que já vedava esses alimentos calóricos, as frituras, as guloseimas das escolas, as vendas, né? E o cardápio sempre foi bastante balanceado. Mas com o novo decreto, veio abranger também, não só as escolas estaduais, mas as municipais e as privadas, onde a gente vê também em algumas escolas a venda desses produtos de forma não conscientizada. Porque esses produtos geram problemas à saúde das nossas crianças. E hoje em dia, vemos isso com clareza, né? Então, você acredita que agora, por abranger também as escolas privadas, a regulamentação ficou mais efetiva no âmbito mais amplo para todos? Isso, porque agora é um decreto para todos, não só estadual, mas para as escolas municipais e privadas. E agora, Leila, da mesma forma que as escolas devem ser exemplo em educação, inclusive educação alimentar, os hábitos alimentares precisam vir de casa também, né? É, eu ouvi muito pai e mãe falam, ai, mas meu filho não come verdura, não come fruta, aí você pergunta para eles, mas vocês comem? Falam, não. Então, quem faz as compras de casa, quem der exemplo para as crianças são os pais, começa dentro de casa. Então, assim, o hábito tem que vir de casa. E a escola, eu acredito que a escola, a gente chama de âmbito escolar, porque é muito importante praticar a educação alimentar dentro da escola, porque ela consegue abranger tudo, ela consegue abranger o aluno, a família do aluno, ela consegue abranger merenda, merendeira, consegue abranger a comunidade em si. Então, práticas de educação alimentar e nutricional dentro da escola, né? Para fazer com que a criança adquira novos hábitos alimentares e trazer o pai, né? Numa reunião de mestre, faz uma palestra para os pais, porque muitos pais também não sabem, né? Então, eu acho que esse novo decreto, eu acho que é super avanço, né? De incluir as escolas municipais e as particulares, principalmente, e colocar os pais junto das crianças, principalmente nas crianças da primeira infância ali, né? Que é onde formam-se os hábitos alimentares. Então, ali que é a importância. Bom, e em Uberlândia, as unidades básicas de saúde oferecem acolhimento nutricional e multidisciplinar à comunidade. Atendimentos voltados à reeducação alimentar, com foco principalmente em crianças e adolescentes, já acontecem há mais de um ano. Veja. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Bom, há mais ou menos um ano, a UBSF do bairro Luzotti faz um atendimento de reeducação alimentar, principalmente para as crianças. E para a gente entender melhor como funciona esse atendimento, eu vou conversar agora com a Mira Balotin, que é nutricionista do Núcleo de Ampliação à Saúde da Família, que vai explicar melhor para a gente como funciona. Bom, Mira, explica para a gente como funciona esse atendimento de reeducação alimentar. Nós da UBSF do Luzotti, o NASF Luzotti, a gente está fazendo um trabalho de reeducação alimentar com as crianças. Crianças obesas ou que tenham alguma disfunção nos seus exames laboratoriais, então colesterol alto, alguma criança com algum perfil alterado de glicemia, né? Então a gente faz um atendimento compartilhado com a família dessa criança. Então eu, como nutricionista, assistente social, a psicóloga, a gente atende junto essa criança e a família. Porque quando a gente fala de obesidade infantil, né? A gente tem que trabalhar todo o contexto familiar. Não só a criança, mas a sua família. Porque querendo ou não, a criança aprende a se alimentar dentro de casa, né? Os pais que ensinam. Certo. E desse tempo para cá, o que já mudou? Já tem quase um ano, ou já completou um ano, as crianças se adaptaram, reeducaram a alimentação? Sim, as crianças, elas, eu brinco que elas são mais, elas têm mais adesão do que os próprios adultos. Elas abraçam mesmo a causa. Então a gente percebe, as crianças vêm perdendo peso, elas crescem, perdem peso, conseguem controlar as taxas de colesterol, glicemia. Então os resultados estão sendo bem positivos. As famílias, na verdade, elas abraçam a causa mesmo e conseguem fazer essas mudanças alimentares em todo o contexto familiar. E quem quiser esse atendimento, pode procurar o BSF, não só do Luizotti, mas existem outras também. Isso. Quem tiver interesse em atendimento nutricional, né? Tanto infantil, adulto, idoso, procurar o BSF de referência. Certo. Muito obrigado pelas informações, Mira. Voltamos ao estúdio. Júnior Caritel, para o Jornal da UF. Bom, então falando sobre esse assunto de reeducação alimentar, a obesidade infantil, os dados, também nos chamam a atenção e nos preocupam. Então nesse sentido, Leila, como que não só a escola e os pais devem incentivar as crianças a promover esse consumo saudável desde pequeno? É muito preocupante porque assim, já se tornou um problema de saúde pública, né? Então assim, hoje pouco mais de 7% das crianças têm obesidade e hoje elas têm doenças que são doenças ditas de adultos, né? E você vê que prolonga uma vida difícil para essa criança já tomando remédio. Agora, o que os pais podem fazer? É trazer os filhos para fazer as compras, comprar alimentos in natura, em feiras, supermercados, deixar de comprar os industrializados, porque assim, tudo bem, na escola faz o papel dela, mas em casa, aí o pai e a mãe também fazem esse papel de não comprar alimentos industrializados, com alto teor de gordura, açúcar. Tudo isso diminui muito esse risco de ser obeso, porque muitos estão em sobrepeso e muitos obesos, mas você pode converter essa situação de uma criança obesa, né? Então assim, práticas de educação nutricional em casa também, fazer a criança participar da culinária ali junto, mostrar para a criança o que é uma fruta, a cor, ela associar isso para que ela tenha o hábito, para ela ter o hábito, ela precisa conviver com o alimento. Então se ela tiver alimentos saudáveis em casa, ela vai criar um hábito de consumir esses alimentos, né? E mesmo apresentando outros alimentos para ela, ela recusa porque ela tem esse hábito. Não que ela nunca vá comer, mas ela tem um hábito mais saudável. Então começa em casa. Perfeito, né? Em casa. E as escolas, as hortas, Flávia, elas também podem ser uma alternativa para inserir, incentivar ainda mais esses alunos, motivar, né? A gente viu algumas hortas na matéria, na primeira matéria, para incentivar essa alimentação saudável. Sim. Hoje em dia esse projeto é muito importante, porque as crianças plantando, conhecendo como que se planta, conhecendo como nasce, colhendo aquilo, comendo aquilo que ela plantou, eles ficam muito motivados a querer... Entra a biologia, entra a química... Exatamente. ...na ciência, de uma forma geral. Eles ficam muito motivados em cultivar e depois escolher para se alimentar. Então são projetos muito bacanas que a gente tem em algumas escolas. Infelizmente, tem algumas escolas que não têm um espaço adequado para ter uma hortinha. Mas sempre tem um vasinho ali com cebolinha, pelo menos com cheiro verde, para complementar aquela alimentação. E houve um... De acordo para que as escolas pudessem cumprir esse decreto, houve uma orientação formal? Chegou-se esse decreto de forma... Como cartilha, orientando como proceder a partir de agora? Como é que foi feita essa divulgação nas escolas? Sim. Chegou um ofício para nós, na superintendência de ensino, para que a gente possa passar para as escolas estaduais e também... Porque como já existiam esses hábitos saudáveis, já existia uma resolução antes, o decreto veio também para ajudar, para conscientizar o vendedor ambulante que ficam fora, os vendedores que ficam fora da escola. Porque não adianta nada na escola estar oferecendo algumas coisas saudáveis e de fora ter lá os ambulantes esperando as crianças com algodão doce, com chocolate, com as balas. Os ambulantes ainda vão ser um problema porque não há uma fiscalização sobre esse tipo de comercialização, já que é ilegal. Então, cabe aí talvez uma conversa, os diretores ficarem atentos. Exatamente. Isso vai partir agora da escola conscientizar esses vendedores para ajudarem no novo decreto, porque agora é decreto, não pode, o ambulante não pode vender itens calóricos, a balinha, o doce, a pipoca, o algodão doce, a batata frita, porque é sempre... Existibilizado. É, os churros que sempre tem nas portas das escolas. É verdade. Bom, a gente volta a falar sobre isso. Hoje é dia de agenda cultural, então aproveite as dicas que a Ana Luísa Costa separou para você curtir neste fim de semana. Olá, para você que acompanha o Jornal da UFU. Fim de semana chegando e, claro, separamos algumas dicas de eventos que acontecem aqui em Uberlândia. Confira. Amanhã tem exibição do Curta Rios Livres, documentário que mostra o potencial ecoturístico dos rios da região. Ainda no evento vai rolar feirinha agroecológica, rodas de conversas, exposição fotográfica e atração musical. E lembrando que começa às 5 da tarde e vai até às 10 da noite, na vertical escalada. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Também no sábado tem a primeira feirinha de produtos do programa Dist. Quem traz mais informações é o repórter Júnior Critel. Olá, para você que acompanha o Jornal da UFU. Todo sábado, todo segundo sábado do mês, acontece uma feirinha aqui no Shopping Park, no céu. Quem é morador aqui do bairro conhece esse local. Só que a novidade agora é que as empreendedoras dessa feirinha vão montar a feira em outro bairro aqui da cidade. Eu vou conversar agora com a Meirevone dos Santos, que é a empreendedora da feirinha e vai explicar mais para a gente. Bom, Meirevone, tem essa novidade. Onde vai acontecer a feirinha dessa vez? A próxima feirinha da gente agora vai ser lá na Praça Sebastião José Naves, que vai acontecer às 11 horas até às 15 horas, que vai ser a novidade. Porque tem um ano que a gente faz aqui no Shopping Park e agora a gente foi convidado para fazer lá. E quem frequenta a feirinha vai poder encontrar o quê? Vai encontrar artesanato, que tem clube de mãe, tem parque sabor, que é comida, e tem artesanato, o pinta e borda, e o parque fashion, que é onde eu fico. Então, só para a gente reforçar, o horário da feirinha e o local? É das 11 às 3 na Praça Sebastião José Naves. E fica no bairro Copacabana? Copacabana, isso. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. E nada melhor que encerrar a semana com comédia. O espetáculo A Verdade chega ao Teatro de Uberlândia no sábado, às 6 horas, e no domingo, um pouco mais tarde, às 7 da noite. Para adquirir seu ingresso, você pode entrar no site que aparece na tela. Você está em busca de uma série nova para maratonar? Então, confira as dicas dos alunos da UFO. Eu sou química, eu tenho que falar que é Breaking Bad, né? Mas a gente não pode esquecer que tem Black Mirror, tem Lucifer, Good Girl, são muito boas. Eu tenho duas indicações. É o Castlevania, que é aquela série de vampiros, daqueles jogos antigos, que é muito bem feito, muito bem animada. e também é o Bach, que na verdade, ele já foi um anime muito antigo, que eles refizeram a Netflix. Então, tipo, para quem gosta de porrada, de bateção e sangue, é muito bom. Eu acho que para esse tempo, é uma boa agora, Aladdin, né? Que é uma versão live action, e é uma nostalgia, então eu recomendo. A Agenda Cultural fica por aqui. Aproveite o fim de semana e até a próxima. Agora, quer saber como fica o tempo neste fim de semana? Veja a previsão para este sábado. O sábado em Uberlândia deve ser parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 13 e 24 graus. Céu nublado também em Monte Carmelo. Por lá, a mínima fica em 12 graus e a máxima em 24. Em Patos de Minas, o tempo também deve fechar. A previsão é de mínima de 13 graus e máxima de 24 graus. O dia também pode ser frio em Ituiutaba. As temperaturas variam entre 10 e 27 graus. Em Uberaba, o sábado também deve ser parcialmente nublado. A mínima é de 13 graus e a máxima pode chegar a 24 graus. Voltando a falar sobre alimentação saudável, Leila, falamos então da educação alimentar nas escolas, que agora é decreto de lei, a importância de seguir alguns exemplos dos pais. Mas, afinal, que momentos é preciso abrir exceções para as guloseimas, para os doces, para o refrigerante? É impossível falar que toda hora a gente vai comer. Não dá para ser essa ditadura também, né? Porque os pais vão sair com as crianças no fim de semana, vão ao cinema, vão... Esses momentos, que também tem essa questão social, que é importante e também saudável, deixar para comer guloseimas, esses momentos. É um cinema de fim de semana, é um aniversário de criança, que sabe que vai ter essas guloseimas. Então, assim, não é que nunca vai comer. deixar para comer nesses momentos, festinha, cinema, final de semana, ele quer um fast food, vai lá, libera, né? Mas, assim, é bem controlado e nesses momentos de festa, nessa questão social com a família. Mas o importante é ter o hábito. Quando a criança tem esse hábito já em casa, com a família, comer de vez em quando não vai fazer mal. O que vai fazer mal é o que está acontecendo, que é o contrário, né? Que o hábito, ele não está saudável. Então, diariamente, come-se comidas com alto teor de gordura, industrializado, que isso faz mal ao longo do tempo, né? Perfeito. E, Flávia, as escolas, muitas já se adequaram ao decreto e algumas ainda terão que se adequar. Independente de fiscalização do Estado com relação a isso, é preciso também que os pais não incentivem as crianças a levar de casa esses alimentos industrializados, né? O doce, porque não vai ser possível mais comercializar, mas levar de casa, difícil, né? Já é outra história. Hoje, a gente, infelizmente, vê muito isso, porque as escolas colocam o cardápio para a criança saber o que ela vai, o que vai ter durante a semana. Então, se ela não gosta de tal preparação do dia, aí ela fala para o pai, fala para a mãe, ah, não vou comer na escola, então me dá um dinheiro para me comprar, ou se não, já leva. Então, o mais rápido é o que já é industrializado, que pega, o que se pega na prateleira, né? Então, vai bolacha recheada, vai o suquinho capo que todo mundo pensa que é saudável, vai o refrigerante, vai o salgadinho industrializado, então, esses hábitos vão ter que vir de casa, né? Incentivar a criança a comer na escola, a comer saudável. Perfeito. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, né? Foi um prazer. Eu acho que o trabalho que vocês já fazem é muito importante, e agora dá seguimento para que as escolas cumpram cada vez mais esse decreto. Também, Leila, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Espero que vocês voltem mais vezes no Jornal da U. Com certeza. E o nosso jornal fica por aqui, obrigada pela sua audiência, tenha um excelente fim de semana, e eu te espero na segunda. Tchau. Tchau.